Olá, gente gira! Sejam todos muito bem vindos ao meu canal, o Beleza Size L. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Kiki. Então, como poderão ver pelo título aqui em baixo, eu hoje trouxe-vos um vídeo que é assim, digamos que os meus recebidos no Natal. Só que eu quis fazer este vídeo não para vos mostrar exatamente aquilo que eu recebi, mas sim porque a maioria dos presentes de Natal que eu recebi foram escolhidos para mim ou dei dicas sobre eles. E então, é algo que eu acho que é fácil de encontrar. Então, tenho noção do sítio onde foi comprado o valor, mais ou menos, e como estamos agora na altura dos saltos, eles vão estar disponíveis, possivelmente. Portanto, se querem ver este vídeo e saber o que é que eu recebi no Natal, basta continuar. Então, para vos situar assim um bocadinho, eu estou numa altura em que gosto muito de coisas para a casa e que estou a querer fazer, digamos, o enxoval. Não literalmente o que era antigamente o enxoval, mas estou a criar algumas peças assim que eu gosto para quando for possível me mudar. Esse é um dos meus objetivos, das minhas metas para este ano. E então, eu fui pedindo algumas coisas à minha irmã, por exemplo, que lá me aprendia sobre esses assuntos. E fui dizendo o que eu gosto. Portanto, algumas das peças que vamos ver aqui, são destinadas para isso. E começando até por esses tópicos já, o meu namorado deu-me a escolher. E eu escolhi este conjuntinho de mausas, digamos assim. Elas são redondas e depois, no fundo, a mausas têm uma cor. São seis mausas, são seis cores. Têm o verde, o roxo, o rosa, o vermelho, o amarelo e o azul. Foi comprado no espaço de casa e já estava em promoção. E como ainda tem, pelo menos no espaço de casa onde eu fui em Passos Ferreira, ainda tem este produto. Portanto, se quiserem, passem lá. E custou R$4,95, se não estou em erro, nos só os 5 euros. E são seis mausas bonitas para servir e para pôr, assim, bastante úteis, sem grandes policos e blocos, que depois estão tão difíceis a sua conjulação. Dentro destas coisas, também, a minha irmã deu-me canecas. Porque eu adoro canecas, mas adoro um estilo específico de canecas. Que é este modelo, digamos assim, e com frases ligadas ao café. Eu adoro café, então adoro estas canecas. E ela ofereceu-me duas canecas iguais a estas, que dizem Saturday, Coffee, Café, Cappuccino. Têm, assim, algumas palavras espalhadas. E são brancas com letras pretas. E deu-me outras duas que são pretas com letras brancas. São canecas muito bonitas, simples e riginhas. Portanto, elas são assim. E eu adorei. Porque combinam bem umas com as outras. Básicas e muito úteis. Depois, a minha tia, quando eu disse que gostava destas coisas para casa. Deu-me duas coisinhas. Ambas as coisas que ela me deu, ela nunca usou. Só que na altura que ela se casou, e assim, ela tinha. E eu gosto muito de alguns estilos, assim, mais antigos. Vintage, gente. E assim, essas coisinhas. E então, ela deu-me um conjuntinho. Deixado nas pequeninhas, com piras. E aquela chaleirinha maior. Então, elas são assim. Eu não sei se vão conseguir ver. São brancas. Com umas folzinhas rosas e umas pintinhas azuis. Por todo. São muito bonitas. Para quem gosta deste estilo assim, mais antigo. Eu gosto bastante. Portanto, fiquei contente por isto. Basicamente, ela tinha. Não é? E como nunca usou. E perguntou-me se eu gostava. E eu adorei. Porque isto também é uma peça de história. Porque foi a minha avó que lhe deu. Então, era especial. Ela não queria deitar fora. Mas como é para mim. E como eu gosto. Ela deu-me. Que sabe que vai ficar, digamos, em boas mãos. E deu-me também. Uma travessa destas antigas. De porcelana, digamos assim. Com folzinhas azuis e rosa à volta. Não tem nada de especial. Pronto. É uma travessa normal. Mas que, para servir de vez em quando. Serve perfeitamente. E é útil. Desculpa então me abaixar aí. Mas é que eu estou a pousar as coisas no chão. Para elas não partirem. Depois, o meu namorado deu-me. Este livrinho. Este de receitas do continente. Que é as melhores receitas da família. Que revertia um euro para a missão sorriso. Se não estou em erro. Custou dois euros. E realmente é um livro interessante. Tem várias receitas aqui no interior. Simples. E são são receitas que eu gosto. Porque realmente não tem muitos produtos. Não são receitas muito complicadas. São rápidas. Por exemplo. Esta receita aqui. Que é a lingual no forno. Com molho de limão e alcaparras. É para 25 minutos. É fácil. E dá para 4 pessoas. Eu gosto muito de cozinhar e inventar. Então achei interessante. E depois tem uma coisa interessante. É que este livro é feito para as 4 estações do ano. Portanto utiliza produtos. Para realizar nessas 4 estações do ano. Gostou a ver que este encontro. Fala um bocadinho de uma introdução. De como é que se deve alimentar. E assim. Pronto. Como podem ver. É dividido pelas estações do ano. Também gostei bastante disso. Depois eu recebi um sabonete. Que não tenho aqui para vos mostrar. Só tenho aqui o em Bruno. Que era um sabonete 100% feito com óleos naturais. E era de glicerina enriquecida com óleo de argão. Ciência de camomila e fola de laranjeira. Então ele vinha neste saquinho de papel. Que costumam ver nas pastelarias e assim. E vinha um sabonetinho redondo. Não muito grande. Natural. Eu já o usei quase todo. Porque eu recebi ligeiramente antes do Natal. Então adorei mesmo. Esse produto. Digamos assim. Recebi também bastante chocolates. Porque esta é uma época em que as pessoas dão muitos chocolates. Eu recebi estes Kinders. Eles estavam a... Se não estou em erro. 13 euros e qualquer coisa. Destes 3 Kinders no Intermexia. Recebi estes. Recebi os MRC. Se vocês acharem que o preço normalmente do MRC são 4 euros e qualquer coisa. E que na altura comprou-se em promoção por 2,50 euros. Eu recebi estes. E também recebi uns Kinders. Kinders barritas. Digamos assim. Pronto. Depois. A minha avó costumava-me dar sempre uma notinha para eu comprar umas coisas. Só que eu não estava a ver nada interessante. Tinha ido até a Primark. E como não estava a encontrar nada. Assim que me interessasse mesmo muito. Eu decidi comprar só uma coisinha pequenininha. E guardar o resto de dinheiro para depois comprar uma t-shirt ou qualquer coisita nos saltos. Então o que eu comprei para ela. Uma oferecida de Natal para me ficar em vão. Foi este conjuntinho de brincos. Que traziam 12 pares por 3 euros. Faltam aqui dois brincos que eu já usei. Mas que são estes cílios. Os verdes ou quim rosa. Os brincos são assim. São lindos, lindos, lindos. Adorei este produto. Acho que realmente quando lá for novamente vou optar por comprar bijuteria. Porque é realmente muito bom e super barato. E são mesmo bonitos. Portanto é o que dizia a dia assim fácil. Comprei também lá. Na mesma vida dentro deste segmento. Estas esponjinhas. Porque estava super barato. Acho que é uma hora e meia. Não sei ao certo. Acho que é uma hora e meia. E eu olhei para tantas e vou experimentar. Eu até pensei que elas vão ser fracas. Mas sinceramente eu experimentei até agora esta. Uma destas. E ela é bem boa. Porque não deixa marcas na cara. Eu posso aplicar a válvula liquida com ela. Que não deixa qualquer tipo de marcas. Portanto é um produto bom. Enquanto que outras que já experimentei não são assim tão boas. Depois recebi este creme. Que é um creme. Acho que é um Marquete Atlantic. E é de figo. Se eu estou em erro. E tem um pampo. Cheira muito bem. É um bom creme. Estes cremes. Eu sei que eles têm uns armazém senhorita. Que existem aí pelo país. É um creme que roam uns 13 euros e muitos. Quase 5. Mas também depende um bocadinho da embalagem. Recebi também este perfume. Que é da Identique. De uma adrinha que me deu. Estes perfumes normalmente custam 8 euros e qualquer coisa. Esta embalagenzinha maior. O meu é o número 33. E acho que é uma... Porque tem umas parecenças com o qualquer da Calvin Klein. Eu não leio muito à marca de perfumes. Sou verdadeira. Uso qualquer um assim mais baratinho que eu vejo. Que seja dentro do cheiro que eu goste. Depois a minha tia deu-me este cremezinho. Este creme de Mons de Welles. Eu não experimentei nem abri. Nem sei a um certo cheiro. Porque eu tenho um mundo de mãos aberta. E não quero utilizar. Porque demora muito tempo para eu gastar cremes de mãos. Mas eu sei que tenho um creme desta gama. Digamos assim. Para o corpo. E eu adoro esse creme. Não tem assim muito aroma. Portanto para quem é sensível. É bom. E realmente hidrata bem a pele. E quase terminado em termos de prendas. Recebi também do meu namorado este pincel. Que é um pincel de blush. Recebi este conjuntinho de trio de sombras. Não é pequenininho da Cien. E recebi este batom Cessence. Uma cor linda vermelho. Ele chama-se... Ele é o número 14. Adorable. Adorable Matt. Ok. Não sei se estão conseguindo ver. Se calhar não. Mas pronto. Ele é um vermelhinho muito bonito. Eu não tenho aqui. Mas também recebi dois vestidinhos. Da C.A. Estavam super baratos. Portanto meninas. Se querem vestidinhos bonitinhos. E se tem tamanhos mais larguinhos. Como eu. Tipo ela. E por aí. Aproveitem para ir à C.A. Porque tem vestidos bem bonitos. E muito baratos. Se comprem dois vestidos. Um por sete e outro por sete. Eu não tenho aqui. Porque eles são para lavar. Peço desculpa. Mas eles são mesmo bonitos. São cintadinhos nesta zona. E depois alargam um bocadinho. Um tem renda nesta parte. E é preto. Com florzinhas. Assim com tons mais escuro. Como verde. Castanho. E assim. E o outro é tudo cinza. Com florzinhas maiores. Rosa. Azul. Mas muito clarinho. Portanto. São confortáveis. Baratos. Portanto. Passem lá. E vejam as novidades. Que existem na C.A. Porque realmente. Tem produtos bastante bons. Portanto. Estes foram os meus recebidos de Natal. O que eu vos quero dizer. É que aproveitem agora as promoções. Que gostaram de algum destes produtos. Que normalmente eles ficam em promoção. Eu tenho até a mostrar-vos um bocadinho dos preços. Que isso custou. Não é realmente mostrar-vos aquilo. Que eu recebi. Porque. Acho que isso não é o melhor. Mas realmente. Mostrou alguns produtos. Que realmente ainda estão. Nas lojas. E que provavelmente. Estão a lavarem saltos. Portanto. Aproveitem. Digam-me aqui em baixo. Qual é que foi aquela prenda. Que mais gostaram. Para eu saber um pouquinho. Da vossa opinião. E saber se realmente. Estão em conformidade. Com a minha. Portanto. Se tiver a oportunidade. No vídeo. Por isso. Eu tento vos mostrar os vestidos. Para já realmente. Não consigo mostrar. Que eles estão a lavar. Mas obrigada. Por terem assistido a este vídeo. Espero que esteja tudo bem com vocês. Um grande beijo. Não se esqueçam. O Mirim Novo. Todas as terças-feiras. Deixem-me um gosto. Aqui em baixo. Subscrevam o canal. E comentem. Porque é muito importante. Para o canal crescer. E para ele ter um feedback vosso. Portanto. Até para a próxima. Tchau.